Então rapaziada, eu tinha gravado aqui dois episódios, mas eu acabei perdendo E rapaziada, não tenho o que fazer, eu perdi os episódios Então acho que eu gravei dois episódios rapaziada, eu perdi Mas foi pouca coisa e eu fiquei todos os jogos no banco Então não mudou em nada, só fiz alguns gols Mas é isso, fique com o vídeo E até bom né, porque senão ia ficar tudo a mesma coisa Fiquei no banco, fiquei no banco, fiquei no banco Que é isso Falou, tamo junto a nós E aí rapaziada do canal, beleza? Vindo pra vocês no vídeo de hoje Sem enrolação rapaziada Vamos que vamos aqui pra cima da real sociedade Tentar tomar a titularidade rapaziada Porque tá foda Mas eu acho que nós estamos com 67 de confiança Acho que nós fazemos um gol aqui, nós pegamos 70 70 talvez é pra nós titular né velho Porque não é possível Nossa Nossa, quase não leva um gol agora rapaziada 0x0 Vamos rapaziada, agora entramos no centroavante Finalmente Ah, cadê meu ponta velho? Olha o cruzamento Ah, Saneto perdeu velho Como isso? Vou roubar a bola Toma Marcos Devolve Devolve Marcos, não tem ângulo velho Na moral, empatamos rapaziada Não aplaude não velho Puta que pariu velho Meu Deus do céu Vamos no banco de novo rapaziada Paca o calcácio velho Puta que pariu Mas é isso Ah, eu não aguento mais esse treinador Na moral Vamos Pra cima do United Acabou o primeiro tempo rapaziada 0x0 Isso Entramos no centroavante rapaziada Vamos Olha só que passe Que bola Bora Sané Cruza Direito velho Eu lhe dou um passe Daí você faz isso Bora Golaço Você vê o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio Mas eu sou o cara Que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática 50% safada 40% maluco O resto que sobra Toda dramática É isso time Ele fazendo a comparação O pai dele fazia sempre E o Cristiano Ronaldo Tá aqui nesse jogo rapaziada Vai E Danaldo Pegou o Romero Ultimo lance Sané Cruza Cruza Vai E Danaldo E cabeça A defesa do Romero Sobrou E acabou Tamo classificado Para as oitavas Com o gol dele decisivo Entrou e botou o time nas oitavas É isso Decisivo igual o pai Será que a Champions Rapaziada O time tá mal Na Liga É mais na Champions Tá indo É isso Vamos Bom rapaziada Na última rodada Vamos ver né Eu acho que nós pegamos o Besiktas Ele e o Lange Nós temos que ganhar E eles perder Ah velho Bom rapaziada Novamente no banco Não é o clássico Vamos que vamos Entrar no segundo tempo E cravar Acabou o primeiro tempo Rapaziada 1x0 o gol do Thiago Alcântara Nenhum ataque Nem fez o ano Nem fez a existência Vamos entrar Pelo amor de Deus Ah Esse treinador lixo Não me bota Vai Aí agora nós chamamos o gol Simpa Ele vai me botar agora Porque senão Ele só me bota Quando nós chamamos O perdendo e empatando Ele é muito lixo Agora ele me bota Agora ele me bota De ponta esquerda ainda De ponta esquerda De ponta esquerda De ponta esquerda Me desculpe Eu tô alterado Tô alterado Tô alterado Porque é burro 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 Boa Bora Marcos Vai Marcos Tá perdendo a carreira Pro Sérgio Ramos Irmão Meu Deus Devolve 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 Ele deve Meu Deus Nossa Marcos Tu é horrível Irmão Meu Deus Do céu Ó Meu Deus Ele vai que o cara Tá pior ainda Nossa senhora Nossa Dá agonia Na moral Esse parte Carim pra 15º Banco de novo Rapaz Zero Ponto pra calcácio Vamo que vamo Pra cima desse bosta Acabou pra muito tempo Rapazada Zero Zero Teste Tá salvando Nós Senão Tava ganhando Já Entramos De ponta esquerda Ponto esquerda Ainda De ponta esquerda De ponta esquerda De ponta esquerda Olha pra caralho Desse cabelo Vai se foder Que isso Partiu pra agressão De graças Caramba Os caras Tá com tudo Tão vendo No carro E foda-se Meu Deus Acabou Rapazes Zero Zero Senador é um burro Do caralho Complicado Rapazes Complicado Entramos Centravante Ah velho Já tô desanimado Na moral Só tem 45 minutos Pra fazer um gol Uai Redenalto Sozinho É isso Jogador É isso Time 1x0 Nossa Se eu começar a me deixar No banco De novo Começar não Continuar me botando No banco De novo Aí é foda Na moral Gol dos caras Ah Empatamos Mas vamos ser rebaixados Mas vamos jogar Série B É isso Real Madrid líder E nós lá Na merda 14º Velho 78% De confiança Do técnico Vai tomando Vai tomando Ah velho Tamo no banco De novo Nessa porra Vai se fudendo Vai se fudendo Perdendo de 1x0 Vai tomar Meu cu Ah ele botou Nós de ponta direita Velho Meu Deus do céu Tá que pariu Velho Boa Boa O cara ficou no chão Vai Faz Faz Boa Marcial Marcial É isso Tim Botei o cara no chão Ih Vamos Vamos virar Velho Vai que tem a chance De nós cair em primeiro Vamos Outro lance Vamos Cruzamento Vai Marcial Meu Deus Não Marcial Rapaziada Passamos em segundo Vai Vai tomando Passamos em segundo Rapaziada Acabou assim o grupo Velho Tamo com 80% De confiança do técnico 16 jogos 7 gols 3 assistências Todo jogo vindo do banco Tem jogo que nós jogamos em outra posição Agora sorteio da oitava de final Torcei pra vir o time médio Velho Porque O que é que pariu Ah PSG Fudeu Banco de novo Acabou com o tempo 0x0 Tamo tomando um sufoco Ah velho Entramos de ponta Ah Na moral É complicado Muita coisa mude E não só os lados Em que as equipes atacam Vamo Vai Danaldo Boa jogador É isso Vamo time 1x0 o gol dele Belo passe Martial Acabou o jogo Ganhamos É só o gol mesmo Mas é isso Fizemos o golzinho Tá encerra episódio assim Meu Deus Mas eles estão assumindo Para décimo terceiro Rapazera Tamo com 83% De confiança do técnico E somos banco Velho Vai ser o episódio de hoje Por aqui Espero que tenham gostado Deixe seu rapaz No vídeo Ative o sininho Tamo junto Falou Valeu É nóis Noi Noi Nobody believes In you You lost Again And again And again The lights Are cut off But you're still Looking at Your dreams Reviewing it Every day And saying Yourself It's not Over Until I win Transcrição e Legendas por Quintena Coelho